Uma emoção no coração da gente, tão de repente começa a chegar Dali na frente, bandeira sem mim, a vitória vai chegando, ele vai ganhar A honestidade faz a diferença, sua presença por onde passou E lá vou eu, lá vou, lá vou eu Copas pra governador, São Paulo é Copas, governador São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é Copas, governador, brasileiro de São Paulo, queremos ser governador São Paulo é Copas, governador, São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é Copas, governador, brasileiro de São Paulo, queremos ser governador E lá vem ele correndo na frente, a gente sente um brilho em cada olhar Ele é a gente, coração e mente, ele é tudo simplesmente onde se quer chegar Seu jeito livre como um pensamento, e como o vento leva o bem do amor E lá vou eu, lá vou eu Copas pra governador, São Paulo é Copas, governador São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é Copas, governador, brasileiro de São Paulo, queremos ser governador São Paulo é Copas, governador, São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é Copas, governador, brasileiro de São Paulo, queremos ser governador São Paulo é Copas, governador, São Paulo é mais São Paulo, capital interior São Paulo é Copas, governador, São Paulo é mais São Paulo, queremos ser governador